E aí galerinha, beleza? Tudo certo com vocês? Hoje vamos trazer um vídeo diferente, uma série nova que vamos gravar no canal De jogos para Android É isso aí, agora eu estou começando a estudar mais programação em Java Entre outras programações necessárias E bem, vamos aí começar a desenvolver jogos para Android Eu já tenho um, que é o Splatterhouse, que ele roda em Android Mas eu quero começar a desenvolver em aplicações em si Então vamos aí jogar esse joguinho aqui que eu gostei muito Ele é diferenciado, ele une puzzle com jogo de plataforma e RPG Ele é muito engraçado Não sei se a gravação vai ficar muito ruim, ainda não tem lá aqueles equipamentos para gravar Android Mas beleza Vamos lá, é um jogo que eu indico muito para vocês Vai ter 125 vídeos dele, são o número de fases que ele tem Então vamos lá Aqui ó, para vocês verem como é que funciona Deixa eu cortar aqui para não dar spoiler para vocês Para vocês poderem acompanhar a história, que é engraçado Não se enganem, ele é difícil, o jogo é um pouco difícil É que eu já estou nível 100, eu já finalizei Mas beleza Vamos lá Essas primeiras aqui eu vou passar de boa E mais para mim mostrando para vocês Matou Esse aqui é bem simples Quero mostrar para vocês aqui o escudo Quer ver ó Ele defende, o bicho vai atacar Se vocês repararem ali ó, zero Se vocês repararem ali é o turno dele Quando aquilo ali chega a zero ele vai atacar Olha lá Só defendeu, aí agora eu ataco E vamos fazer vários combos Tá vendo? Tem várias estratégias para vocês fazerem O primeiro vídeo é esse A gente se vê no próximo Aqui tem o seu XP Aí você ganha o seu dinheirinho, suas estrelas É que eu desliguei a internet Para ele não Não ficar mandando mensagem do Do WhatsApp Ou do Facebook Mas se vocês estiverem com a internet ligada Eu recomendo jogar com a internet ligada Você pode ganhar moedas duplas Beleza? Ele vai exibir uma propaganda ali Troca de moedas duplas Tá aí a dica Até o próximo vídeo pessoal Valeu! Tchau